Avenida Paraná está ganhando cara nova, tem asfalto novinho chegando. A etapa final do recapiamento está a todo vapor, graças à Prefeitura que realiza obras por toda a cidade, com o objetivo de melhorar a vida dos divinopolitanos. Através da Secretaria Municipal de Fiscalização de Obras Públicas e Planejamento, a Prefeitura Municipal de Divinópolis realiza a etapa final de recapiamento asfáltico de uma das avenidas mais extensas e importantes do município, Avenida Paraná. Serão investidos cerca de R$ 2 milhões, que contempla desde a linha ferra do bairro Cacalão até a Praça da Bíblia, onde ela se encontrará com o novo asfalto já realizado este ano. Ao todo, estão sendo aplicados neste novo trecho 23.773 metros quadrados de pavimentação asfáltica e todo o serviço está sendo executado com aplicação de concreto asfáltico zinada quente. É importante destacar que não é possível aplicar a sinalização horizontal, que são as pinturas estratigráficas, assim que termina o recapiamento asfáltico, pois o asfalto demanda um tempo de cura de 30 dias para a secagem e 3 dias de estiagem para que a obra de sinalização seja iniciada. Tem obra para todo lado! É a Prefeitura de Divinópolis fazendo da nossa cidade um lugar melhor para se viver.